O Escritório Regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo, localizado na Associação Comercial e Industrial de Santo André, acaba de completar 25 anos, cuja parceria foi formalizada pelo então governador de São Paulo, Mário Covas Jr., em visita à entidade, que, na época, tornou-se a primeira Associação Comercial do Estado ao contar com o serviço. Localizado no espaço empresarial Antônio Carlos Girelli, no dar térreo da entidade, o escritório da Juscesp possui uma equipe especializada e qualificada para análise de documentos e com prazo de até 24 horas para registro e entrega dos mesmos. Diariamente, são analisados cerca de 120 processos entre abertura, alteração e encerramento de empresas.